Na terceira reportagem da série sobre mobilidade urbana, você vai conhecer os problemas da capital do país. Estudos indicam que Brasília pode parar nos próximos anos se a frota de veículos continuar crescendo no ritmo atual. Um mês vivendo uma experiência em Paris. Nada de carro, só na base do transporte público. E como funciona? E olha que eu estava na periferia, em Montrouge, sudoeste de Paris. Daqui para chegar ao Senado francês e Assembleia Nacional, por exemplo, era preciso cruzar a cidade. Ônibus com GPS e hora exata de chegar à parada. Depois, o metrô ou trem. Linhas centenárias, grandes estações. Os franceses podem até ter o que reclamar, claro. Mas para um olhar estrangeiro, a qualidade do serviço comparado ao que temos no Brasil é nota 10. Brasília, capital federal, um ponto de ônibus no plano piloto, num bairro bem central. Um morador que não está acostumado ou um estrangeiro vai ter a mesma dificuldade. Primeiro, saber que linhas de ônibus passam por aqui. Repare que no ponto de ônibus não existe nenhuma placa com qualquer informação de rota. Saber que horas vai passar, então, só na base da adivinhação. E a gente tem que contar com a gentileza das pessoas que usam o transporte coletivo sempre. Você saberia me dizer que ônibus eu devo pegar em direção à Esplanada? Um 52, um 52.2, um 79, que passam pela rodoviária e vai para a Esplanada. E o Zebrinha, 24 ou 29. Sabe me dizer se já passaram ou vão demorar? Aí é na base da sorte. Você vem e espera. E por que será desse jeito? Uma resposta é que Brasília foi construída para os carros. Hoje, eles somam 1 milhão e 400 mil veículos nas ruas. Numa pesquisa com 17 centros urbanos latino-americanos, Brasília ficou com a pior avaliação do transporte público. Todo dia, um milhão de pessoas se deslocam do entorno do DF para o plano piloto. São cinco corredores. O eixo oeste, que vem da Ceilândia, concentra 53% do fluxo de passageiros. O eixo sul, que vem do Gama, corresponde a 12%. O eixo norte, que vem de Planaltina, responde por 10%. O metrô cobre apenas o eixo sudoeste, que vem de Samambaia, e atende 10% da demanda. A região leste de São Sebastião tem apenas 5% do movimento de passageiros. São 1.100 linhas de ônibus que fazem 1 milhão e meio de viagens por dia. A frota tem 3.400 ônibus. A maioria, veículos velhos e sem contratos. 1.500 são de outras cidades do entorno, o que complica a operação, de acordo com o secretário de transportes do DF. José Walter Vazquez diz que a origem de todo o problema está na gestão do sistema que fatura 72 milhões de reais por ano. Temos que ter um Estado presente. O Estado se afastou aqui em Brasília pelo fato de você ter três grandes grupos empresariais que dominaram. Eles hoje têm 85% da frota. Eles acabaram dominando o sistema de transporte. Agora a situação do metrô de Brasília. Ele foi pensado em 1977, ficou pronto em 92, tem 42 quilômetros e atende 130 mil passageiros por dia. Era para ter 120 trens rodando, mas hoje só tem 24 funcionando nos horários de pico. Eu não poderia estar com todos eles funcionando na linha, porque eu precisaria também de energia. Então hoje nós temos 32, mas em operação eu tenho 24. Além da falta de energia para fazer rodar mais trens, o sistema está ultrapassado. O controle das estações exige mais tecnologia. Eu preciso fazer com que o sistema esteja mais automatizado, o que vai me permitir uma proximidade maior entre trens. E portanto, tendo essa proximidade maior, eu consigo reduzir o prazo que ele passa nas estações. E portanto, eu consigo colocar uma composição maior no meu sistema, no meu circuito. A expansão do metrô está incluída no PAC da Mobilidade, que prevê investimentos de 2,4 bilhões de reais até 2016. O GDF pretende também renovar toda a frota. Dividiu a cidade em cinco bacias para licitar e atrair novas empresas de ônibus e garantir 100% de integração. Ao fazer a licitação, se conseguir trazer novas empresas para cá, e alguns dizem que não vão conseguir, se conseguir, pode melhorar. Mas a gente tem que ir mais longe. É o transporte público via veículos leves sobre trilho, veículos leves sobre pneus, que é o que se usa no mundo inteiro hoje. Ou novas linhas de metrô, o que é muito caro, porque é subterrâneo. A gente pode fazer metrô de superfície, gente. Um bom modelo de mobilidade seria fortalecer, implementar num curto prazo os trens regionais. Nós temos a linha até Lusiânia. As estações, muitas, estão perfeitas com a infraestrutura. Então poderiam ser requalificadas. E poderia se colocar um trem suburbano, um trem urbano, para ir funcionando, já ir atender, até experimentalmente. E será que daqui a 20 anos teremos um transporte de primeiro mundo na capital federal? Hoje, se a gente pega um mapa do Distrito Federal, que tem em torno de 2 milhões e 500 mil habitantes, e pega um mapa de Paris, que tem a mesma população, você vê que é um emaranhado de redes de metrô. Você vai para qualquer lugar de metrô. Então acho que o nosso sonho é esse. Que a gente tenha aqui metrô e VLT funcionando e atendendo a comunidade. A gente tenha esse emaranhado aqui também, no Distrito Federal. Minha expectativa é que nós tenhamos um transporte público melhor do que o de Paris. Um país rico não é aquele onde os pobres andam de carro. Um país rico é onde os ricos andam de transporte coletivo. Amanhã, na última reportagem da série sobre mobilidade urbana, você vai ver os desafios para ampliar a capacidade dos aeroportos brasileiros e atender ao grande número de passageiros que crescem em média 10% ao ano. E aí E aí